Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Uma caminhonete de entrega capotou no quilômetro 14 da ERS 717 na manhã desta segunda-feira, 19 de setembro. Apesar da gravidade do acidente, não houveram feridos. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência. O feriado da Revolução Farroupilha nesta quarta-feira terá atenção especial das autoridades de trânsito durante a realização de mais uma edição da Operação Viagem Segura. O DETRAN, Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal e órgãos de trânsito municipais estarão mobilizados durante as 24 horas do dia 20 de setembro para a redução da acidentabilidade. Veja mais em correiodopovo.com. A Polícia Civil Gaúcha desencadeou na manhã desta terça-feira a fase 2 da Operação Antares para combater uma organização criminosa que atua na montagem de empresas fraudadoras conhecida como Araras. Foram expedidos ao todo 14 mandatos de prisão preventiva, 20 mandatos de prisão temporária, 14 mandatos de busca e apreensão e 5 mandatos de condução coercitiva, totalizando 53 medidas judiciais para os municípios de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Parobé, Capão da Canoa, Taquara, Rolante e Farroupilha. Cerca de 250 policiais de diversas delegacias participaram da ação. Oito pessoas já foram presas. Veja mais em ZeroHora.com. Uma auditoria do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União identificou mais de R$ 1 bilhão em recursos da Instituição Nacional de Seguro Social retidos em instituições financeiras. Segundo a CGU, trata-se de pagamentos de benefícios como aposentadorias transferidos para as contas de pessoas mortas. Veja mais em G1.globo.com. Essas e outras notícias você confere no seu site www.lagoatv.com.